Deus, Deus abençoe a todo o Brasil, Deus abençoe a todos que estão entrando ao vivo com a gente, já tô com o manto aqui, tô com o manto pra já fazer a oração de limpeza espiritual. Uma ótima noite a todos e você entra nessa live dizendo o anjo já desceu com a minha vitória, todo mundo coloca aí, o anjo já desceu com a minha vitória, todo mundo que for colocando eu vou falar o teu nome, já quero profetizar que Deus venha tocar em você, o Jorge Luiz, Deus abençoe o pessoal do Rio de Janeiro, dona Nilce Mar, dona Tina Costa, Deus abençoe, quem mais tá com a gente, coloca aí, o anjo já desceu com a minha vitória, José Cláudio Sena, Deus abençoe, quem mais tá com a gente, a Ana Paula Machado, Deus abençoe, coloca o anjo já desceu com a minha vitória, Maria Elizabeth, Isabel Cristina, quem mais tá com a gente aí ao vivo, todo o povo de Deus, vai colocando, o anjo desceu com a minha vitória, Bruna Simões, Linda Mar Moraes, Jane Souza, Ana Paula Machado, Elvira Severiano, todo o povo de Deus, pastora, tem uma foto de como tava a igreja agora à noite, misericórdia, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, dona Nara Cardoso, da cidade de Pelotas, lá no Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, Margarete Paiva, Carlos Albert da Silva, dona Aura, coloca aí, dona Zenilda também de Pelotas, Ana Paula Marivete do Carmo, Aparecida, Márcia, todo o povo de Deus, a Márcia tá pedindo oração ali, deixa eu ver o que a Márcia colocou, a Márcia colocou aqui um comentário, oração pelo sobrinho Guilherme Samuel, está preso, usuário de drogas, vamos tá orando por ele, tá filha, Deus vai tocar na vida dele, mandar o anjo pra libertar ele das drogas, o Eugênio também de Enviema, junto com a Elane, sua esposa, que já me prometeu, ô Eugênio, você já me prometeu que eu vou aí, eu vou aí em Enviema, você já me prometeu um almoço aí na sua casa, hein, e eu vou aí, você não tem dúvida, quando eu falo, eu vou, conheço Mato Grosso do Sul, hein, glória a Deus, já estive lá na Eduarda Elias Aram, que é o centro ali de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, já morei ali, Deus abençoe, tá, Rogério Pinheiro também, Vanete Jovelino, Divânia Fortunato, que esteve conosco, tem uma foto aí, pastora, do culto de hoje, não tem nenhuma, nenhum, meu Deus, você tá tudo nesse telefone aqui, gente, que multidão linda, agora à noite com a gente, poder de Deus desceu, hein, o poder de Deus desceu, quem gosta de uma reunião forte, de poder, aonde a gente coloca o diabo debaixo dos nossos pés, foi hoje, foi hoje, olha, eu queria até falar uma coisa pra você, você precisa entender uma coisa, Dona Silésia, um beijo pra senhora, pra Helena, Patrícia, Divânia, Ana Paula, Nájela Souza, lá de Guanambi, na Bahia, Deus abençoe o povo da Bahia, Salvador, Feira de Santana, Camachari, pessoal também lá de Itabuna, que eu já estive em Itabuna, Vitória da Conquista, já estive em Vitória da Conquista, Maracais, tem alguém, duvido que tem alguém na Bahia que conhece Maracais, Maracais, o pessoal de Ilhéus, Itacaré, Maria Francisca, Cátia Cristina de São Paulo, todo o povo de Deus, eu conheço o Brasil todo, gente, que maravilha, deixa eu falar uma coisa pra você, eu queria deixar um salmo pra tua vida e já vou orar, porque a gente chegou aqui nesse instante e realmente hoje foi um dia muito forte, de muito trabalho e amanhã, quarta-feira não será diferente, mas eu quero deixar um salmo pra você, que é um salmo onde diz que o Senhor, Ele sonda a mente e o coração, e conta pra mim aí, cadê os homens e mulheres de Deus, pastora também, conta pra mim, o salmo onde fala que Deus é aquele que sonda a mente e o coração, Ele pesa os pensamentos, Ele pesa aquilo que você é por dentro, com Deus não adianta a pessoa querer mostrar algo que ela não é, com Deus não adianta ela querer ser algo que ela não é, não dá pra enganar a Deus, não dá pra, sabe, não dá pra enganar ao Senhor, não dá, o salmista Davi chegou a falar assim, ó, se, hã? Jeremias, coloca aí Jeremias 1710, Jeremias 1710, Jeremias 1710, Jeremias 1710, deixa eu ver se é isso mesmo, pastora colocou aqui, minha mão tá muito grossa, muito áspera, pastora, eu puder me ajudar, Jeremias 1710, fala assim, ó, eu, Senhor, mas tem um salmo que fala, que é muito bom, inclusive tem um salmo que Davi fala assim, ó, se eu colocar a minha cama no profundo abismo, lá estás, se eu subir ao céu, lá estás, não tem lugar pra esconder da mão de Deus, mas o salmo, Jeremias 1710, coloca Jeremias 1710 pra você ler antes de dormir, meditar nessa palavra que fala assim, ó, eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, que palavra forte, obrigado, pastora, eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações, quer dizer que Deus, ele conhece o que está na sua mente, ele conhece o que está no teu coração, é por isso que tem muita gente que às vezes, já viu aquela pessoa que na tua frente é uma coisa, e por trás é outra, já viu uma pessoa que fala alguma coisa, não, porque eu sou isso, 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 mas as atitudes dela mostram o contrário, as atitudes dela mostram que não é nada daquilo de tudo bom que ela falou, é isso que muita gente tem sido com Deus, Dona Maria de Itaquera, Dona Maria Elizabeth, pessoas que, ela vai lá na igreja, ora, busca, pede a Deus, mas quando sai da igreja, ela não tem nada daquilo que ela fala de Deus, e aí as coisas dão errado pra ela, porque, desculpa falar isso, mas ela está se enganando, se enganando, e aí ela é aquela pessoa que Deus não honra, que Deus não abençoa, que Deus não faz nada por ela, por causa que ele prova os pensamentos, como você leu na palavra, ele prova seu coração, sua mente, já pensou, tem pessoas que eu estou ali pregando, uma multidão, eu não sei o que está na mente dela, mas tem pessoas que, está lá com um pensamento ruim contra mim, e ela vai lá rir pra mim, me abraça, meu bispo, meu pastor, ora por mim, coloca a mão na minha cabeça, mas quando sai da igreja, a pessoa fala mal do bispo, ela fala mal da pastora, ela fala mal do obreiro, Deus conhece o pensamento, Deus conhece o coração, é por isso que eu sempre falo uma coisa, eu creio num Deus que cuida da gente, salmo capítulo, aonde Deus fala que, certamente não dormita o guarda, aquele que guarda não dorme, nem dormita, é salmo 27, vê pra mim, meu Deus é forte, olha o que Deus está te entregando, olha o que Deus está, porque Deus ouve situações, Deus vê, Deus entende, ele sonda a nossa mente, sonda o nosso coração, salmo 121, coloca aí, salmo 121, Ana Paula, Célia Maria, coloca salmo 121, fala que, certamente, aquele que te guarda, ele não dorme, ele não dormita, ele não é, ele não dorme, aqui ó, meu Deus, é certo que não dormita nem dorme, o guarda de Israel, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é tua sombra, tua direita, é forte, e aí você vê que pessoas se excluem da sua vida, pessoas lhe deixam, pessoas do nada desaparecem, e você fala, poxa, por que aquela pessoa não está mais comigo, por que aquela minha amiga sumiu, talvez, porque Deus está te protegendo, porque Deus está te protegendo, só por isso, porque Jesus está te guardando, porque Jesus está cuidando de você, porque ele está com a mão estendida, cuidando, cuidando, Deus cuida, coloca aí, Deus cuida de mim, coloca aí, por favor, coloca aí, Deus cuida de mim, coloca aí, Deus cuida de mim, Deus cuida, Deus cuida, Deus cuida, Deus, ele está cuidando de você, então, ele não dorme, ele está lá, ele sonda sua mente, o coração, e vai dar a cada um, segundo o que está aqui dentro, segundo o que está aqui dentro, então, é o que eu sempre falo, você precisa ter um coração bom, você precisa ter uma mente boa, a palavra de Deus ensina no livro de Filipenses, sobre o em que, o em que pensar, as coisas que tem que ocupar a sua mente, não deixa coisa ruim ocupar a sua mente, não deixa pensamento negativo ocupar a sua mente, não deixa coisas ruins ocuparem a sua mente, não deixa o pior ocupar a sua mente, que as coisas melhores ocupam a sua mente, que você seja uma pessoa que viva aquilo que vem de Deus, porque senão você sempre vai ser uma pessoa que não vai para frente, tem muita gente, pessoal, que está longe de Deus e às vezes está dentro das igrejas, é como a pregação de hoje, eu atendi uma querida, que ela falou para mim assim, o bispo ora pela minha mãe, eu não vou falar o nome da igreja aqui, ora pela minha mãe, porque a minha mãe, ela falou que eu não vou dar certo com o meu marido, eu não vou dar certo com o meu marido, ela falou, mas por que que sua mãe falou isso, ela falou assim, bispo, a minha mãe falou que fez macumba, fez macumba para eu e meu marido não dar certo, eu falei, Jesus, e sua mãe falou isso? É, a minha mãe chegou para mim e falou assim, você pode fazer o que for, mas eu já fiz uma macumba, você não vai dar certo com esse homem, olha só a mãe, aí eu falei, mas sua mãe é macumbeira? Sabe o que ela me respondeu? Não, bispo, a minha mãe é crente, eu falei, mas como assim? Sim, bispo, a minha mãe frequenta uma igreja, a minha mãe frequenta uma igreja, mas ainda vai na macumba fazer macumba, quando ela quer fazer uma macumba para os outros, você está conseguindo entender o que eu estou falando? Tem muita gente que às vezes está dentro da igreja, mas quando sai da igreja, faz tudo errado, e aí a vida não vai para frente, as coisas não acontecem, os milagres que Deus tem para entregar, não chegam para ela, as bênçãos, por quê? Quando Deus vai lá e sonda a mente, sonda o coração, vê que a pessoa está toda errada, vê que a pessoa está toda errada, é o que o Claudio colocou ali, crente, até o diabo é, crente, até Satanás é, a gente não pode assim, vou te dar um conselho hoje de homem de Deus, seja uma pessoa verdadeira, honesta e fiel, seja uma pessoa, até pode escrever aí, pastora, seja uma pessoa verdadeira, honesta e fiel, seja uma pessoa verdadeira, honesta, pague o preço que for, mas seja uma pessoa verdadeira, honesta e fiel, pague o preço que for, não venda esses princípios, não venda esses valores, não tem acordo, não tem acordo com Satanás, seja uma pessoa verdadeira, honesta e fiel, e quando Deus, ele sonda, e ele faz isso, sua mente, seu coração, ele vai falar assim, eu vou abençoar ela, porque ela é uma pessoa, verdadeira, honesta e fiel, e posso falar para você, para terminar aqui, a gente já orar, rapidinho hoje, rapidinho hoje, mas que bênção está sendo essa live, Dona Senira, Dona Ingrid, vá se aplausindo, um beijo no teu coração, em nome de Jesus, estou com muita saudade da senhora, do seu Pedro, e diga-se de passagem, estou com muita saudade do suco, e também do salgado, Fabiana Souza, Deus abençoe, ontem Fabiana, a Fabiana estava ontem na live, e o juiz bateu o martelo, nós falamos ontem na live, é isso mesmo Fabiana, o juiz bateu o martelo hoje, nós falamos ontem na live, oramos por causa da justiça, e o juiz bateu o martelo, Fabiana, fala aí, a Fabiana está na live, não sabe mais dessa live não, Fabiana, é benção para a tua vida, então, coloca no teu coração, coloca no teu coração, não, olha lá Fabiana lá, ei Deus, o juiz bateu o martelo hoje, que maravilha gente, seja uma pessoa verdadeira, eu não estou falando que você não vai ter defeitos, todos nós temos, todos nós erramos, todos nós cometemos falhas, mas até nisso, seja verdadeiro com Deus, não esconda seu pecado, nunca, nunca, nunca errou, dobra o joelho, confessa, pede perdão, e continua, também não se condene, daquilo que Deus já perdoou você, mas não seja uma pessoa que esconde, não teve um homem na Bíblia que, quando o profeta, se não me engano, o sacerdote Samuel, Deus tinha dado uma ordem, que era para ele entrar o lugar, e matar tudo, destruir tudo, se não me engano, foi Saul, não foi? e quando o sacerdote chegou lá, perguntou, você obedeceu o que Deus mandou? E ele disse, obedeci, fiz como o senhor me ordenou, e de repente ouviu o seu ruído assim, e aí o sacerdote falou, que mugido é esse de bois que eu estou ouvindo então? ele falou para o sacerdote que tinha obedecido, mas estava escondendo o erro, o pecado, e aí quando não deu para esconder mais o erro, o pecado, o que ele fez? Ele ainda botou a culpa nos outros, ah, alguns soldados aí, esconderam melhor do gado, do rebanho, e não matou, esconderam, mentira, e tem gente que é assim, você durante sua vida, você vai cometer falhas e erros, dobra teu joelho e pede perdão a Deus, se confessar dos vossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados, e lhe purificar de toda a iniquidade, então peça perdão a Deus, e seja uma pessoa verdadeira, honesta e fiel, aí você vai ver, olha a Fabiane colocou ali, olha a Fabiane, depois de nove anos, hoje o juiz bateu o martelo, é Deus, é Deus maravilhoso, é por isso que eu não paro, é por isso que eu não paro, porque Deus sempre responde, pode ter certeza, você que está junto comigo, que já mandou o seu endereço, para eu lhe mandar via correio, via Sedex, o óleo de Israel, o quadro do Salmo 91, e a pulseira da proteção do Salmo 91, pode ter certeza, esse mês ainda, um anjo vai lhe visitar, e vai fazer o sobrenatural acontecer, tá bom? por isso, não demore a cumprir o seu propósito, do Salmo 91, a partir de domingo agora, né pastor? A partir do povo de Patinga, domingo agora eu já entrego, e na segunda-feira, já estou com uma lista lá, das pessoas cumpriram o voto já, Já estou com uma lista, de quem cumprir o voto, segunda-feira eu já começo a mandar, para o Ceará já tem gente, Bahia já tem gente, São Paulo já tem gente, Rio de Janeiro já tem gente, Mato Grosso tem gente, Cuiabá tem gente, Mato Grosso tem gente, Estados Unidos tem gente, para todo Goiás tem gente, segunda-feira eu vou mandar, quanto mais rápido você cumprir o teu propósito, mais rápido eu vou enviar para você, o óleo de Israel, o quadro do Salmo 91, e a pulseira do Salmo 91, vamos orar, vamos falar com Deus, mais de 120 aparelhos conectados com a gente, pessoal dá o like, dá o joinha, tem alguém que está precisando ouvir, o que Deus falou hoje, e se você tem sido uma pessoa atordoada, com maus pensamentos, com um coração ruim, abre o teu coração para Deus, abre tua mente para Deus, se você não tem sido uma pessoa com Deus, e com os homens também, se você não tem sido uma pessoa verdadeira, com as pessoas e com Deus, se você não tem sido uma pessoa honesta, se você não tem sido uma pessoa fiel, nem com os homens, nem com Deus, passe a ser, a partir de hoje, vamos orar, vou chamar a pastora aqui para orar, junto comigo, e amanhã, quarta-feira, a gente vai estar atendendo todo mundo, e fazendo visitas, e a noite tem um ensaio do grupo de teatro, além das nove da noite, a live com a pastora Jennifer, chama aí o povo, Glória a Deus, amanhã eu quero ver todos vocês na minha live, tem uma surpresa amanhã, não tem? Tem, vai ser bem, todo mundo que vai estar amanhã, às nove da noite, vamos orar, fecha os olhos, é momento de oração, o que habita no esconderijo do Altíssimo, e descansa a sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa, cobriteais com suas penas, e sob suas asas estarás seguro, a sua verdade é pavês e escudo, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio dia, caiu mil ao seu lado, e dez mil à sua direita, tu não serás atingido, somente com os teus olhos contemplarás, e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a sua morada, nem o mal te sucederá, prada nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos, eles se sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares nalguma pedra, pisarás o leão em a áspede, calcarás os pés do leãozinho a serpente, porque a mim se apegou com o amor, eu o livrarei, pulou-lhe a salvo porque conhece o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele, livraloei e o glorificarei, sacialoei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Jesus consagra essa água, coloca a tua unção nessa água, Pai que os teus anjos visitem a cada pessoa, e que elas sejam tocadas, que haja libertação, proteção, livramento, e portas abertas, em nome de Jesus, e aquele que crê diga amém, beba aí da sua água agora, pode beber dessa água, e seja abençoado. Amém. Oh, Jesus, que água abençoada. Gente, isso, a Dona Cleusa colocou ali, Deus abre todas as portas. Antes de você sair da live, escreva isso agora, que a Dona Cleusa escreveu ali, Deus abre todas as portas. Dona Cida, escreve isso agora, Tina, escreve, Cleusa, Deus abre todas as portas. Deus abre todas as portas. Essa quarta-feira agora tem uma porta grande se abrindo para a tua vida. Essa quarta-feira tem uma porta abrindo para você. Amém, Jesus. Esteja pronto. O celular sempre online nessa quarta-feira, porque o meu Deus vai lhe surpreender. Amém. E vai lhe dar vitória. Eu creio. Graças e paz. Uma boa noite. Que Deus abençoe. Até amanhã, pastora. Até amanhã. Tem live amanhã? Nove horas da noite. Toma posse da tua vitória. Glória a Deus. Compartilha, se inscreva no canal. E vamos em frente. Fique na paz.